E aí galera, tudo bem? Eu sou Henrique Dias do canal Politinzando Brasil, autor do livro Politinzando também, sou escritor. Além do Politinzando, tenho mais seis livros já publicados. Eu estou no Twitter há 14 anos e no dia 10 de abril eu fiz um comentário no tweet do Henrique Oliveira, que fez uma crítica para a Miriam Leitão, praticamente porta-voz do governo do Cachaceiro. Olha o que aconteceu com a minha conta de 14 anos, eu fui punido pelo Twitter, que dizem que saiu da esquerda, né? Olha a frase pela qual eu fui punido. Ou o cachê foi muito alto ou a velha caducou. Por essa frase, eu peguei 14 dias de punição, mas eu podia recorrer. Isso foi dia 12 de abril, há exatamente 21 dias. Hoje é dia 2 de maio. Eu estou esperando, olha o que o Twitter fala aqui, enquanto o recurso, se eu tivesse feito o recurso, que eu iria aguardar pela análise deles. Faz 21 dias que ele não analisa o meu recurso. E a minha punição era de 7 dias, porque eu nunca fui punido em 14 anos no Twitter. Olha a frase que o Twitter deixou disponível aqui, caso eu exclua o tweet. Remover, botão. Vamos ver aqui, ó. Se você acredita que cometemos um erro, envie um. Aqui é para o recurso. Bem, eu violei as regras do Twitter, segundo algum cabelinho azul lá, né? Que ainda está lá, porque só posso entender que tem um monte de cabelinho azul ainda lá dentro. Por uma frase, né? Será que ela se ofendeu por essa frase? Porque eu me ofendo muito com o que a Mirena Leitão possa, né? Uma pessoa que diz que o desemprego está alto, mas não é tão grave assim. Que a inflação está alta, mas podia ser pior. Então, eu me ofendo muito com o que ela fala. E não adianta eu ir lá e fazer algum tipo de... Porque eu nunca vi essa mulher ser punida na minha vida, né? Então, eu quero deixar bem claro aqui, está o meu protesto. Agora eu vou realmente cancelar o tweet para ver o que acontece. E eu volto num outro vídeo para explicar para vocês o que vai acontecer e quando isso vai acontecer, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês.